A vida tem dessas. Tudo bem, não tem problema, senhoras e senhores, porque estamos começando agora o décimo sexto episódio do nosso Fat Flick. É, jovens, lembrando que começar a assistir de agora não vai fazer muito sentido, né? Porque já tiveram 15 episódios antes disso para chegar até aqui. Então, se você não assistiu, não esquece de assistir todos os episódios, que vale muito a pena. Está muito divertido, porque tem sempre a playlist aí na descrição. Certo, a gente vai continuar avançando na história. Só que temos esse problema novo aí, recém descoberto, que é o problema da missão que não está finalizando aí do coronel. Então a gente vai ignorar e avançar, tá ligado? Vamos pegar. A gente vai só ignorar, mas pode ser um problema. Certo, espero que vocês gostem. Não esquece aí de interagir com o seu curtir. Compartilhar, me ajuda para cá. Vocês estão te proporcionando aí uma horinha de diversão, de grátis. Então você pode me ajudar clicando nesse botãozinho de compartilhar aí, que ele dá uma força ao monstro, certo? Vambora. Uma zumbizada muito louca por aqui. A gente está ignorando tudo, porque a gente está indo fazer essa missão agora, que é buscar materiais químicos para o acampamento militar. Eu não sei se é para a Sarah ou... Eu acho que é para o médico. Para o médico não, para o Weaver, não é? Vamos ver se é atropelado. Então a gente vai lá pegar o Boliu Tireno, acho que é o nome do negócio que ele queria, né? Então a gente vai lá colar esse banho para o brother. Se eu por acaso consegui abastecer agora daqui... Onde tem quebrador? Eu nem vi. Vambora. Então partiu. Corri, sai fora. Vambora. Chegar na área. E pegar os itens. Isso aqui está tranquilo, eu estou bem preocupado. Olha o frame rate desse jogo, meu parceirinho. Olha esse frame rate, meu parceirinho. Ai. Vambora. Ai, que cacete. Ata laia. Caraca, velho. Bicho fode, né, mano? Eita, nós. Caraca, você tinha vindo para cá? Acho que não, né? Caraca, que região difícil de pilotar, velho. O que é isso, mano? Estão chegando? Caraca, é o canto do mapa, irmão. Mais suave. Ah, eu não fiz essa cagada. Puta, pior que eu fiz, hein, mano. Olha o caminhão tão batalhado. Ai, que merda. Olha os periquitos, velho. Eu estou sem a besta. Olha a cabeça que tem aqui sou eu, agora. Olha o estireno. Tá, não dá trabalho, mano. Vou precisar de mais. Eu tinha que estar de besta para queimar essas linhas de passarinho, mas como eu comprei o... Quando eu comprei o Aventalhadora Nova, que é essa aqui, eu comprei também o... Quase o suficiente. Quatro. Só mais um pouco. Cinco. Três aqui para o... Ai, cacete. Ok, mais um pedaço. Ok, mais um pedaço. O caminhão caiu ali. Não pode estar tão longe assim, né? Ah, esses periquitos são muito chatos, velho. Opa, aqui. Leve o poliestireno para o Weaver. Beleza, acho que eu afastei. Eu consigo meter um fast travel. Não, porque eu estou durante o combate. Ai, cacete. Agora deve dar. Beleza. Vamos lá entregar essa missão. Foi tranquilo, foi tranquilo. Eu podia ter queimado esses ninhos do Molotov, mas esses ninhos de periquito não muda nada, tá ligado? Então, e eu não devo voltar aí tão cedo. Então, deixa os ninhos aí. Não é o caminho de me preocupar com eliminar eles, não. Principalmente quem fica no alto de árvore. Às vezes você erra o Molotov. Basta desperdício. Quando eu com a bestada, é mais rápido, né? Você dá um tiro de besta, pega foguinho, você sai fora. É isso aí. Agora, daquele jeito, ele demora. Vamos levar o poliestireno para o Weaver. Era para o Weaver mesmo, ó. Certei, caralho mesmo. Memória do Patifinho, né, meu parceiro? Respeita. Eu ainda tenho que limpar a faculdade, né? A faculdade, eu realmente acho que eu vou limpar só com o objetivo. Não deve... Eu não devo conseguir, tipo... Ou uma hora vai abrir o portão lá. Vai ter uma missão. Vai ter uma missão pra gente entrar na faculdade, fazer alguma coisa. Mas aí eu vou abrir o portão. Aí eu já aproveito e já limpo os ninhos com o Molotov que eu tenho. Ei, eu arranjei as paradas que você queria. Ah, ótimo, ótimo. Pode colocar ali. Deixa eu pegar um pedaço. Ok. Beleza. Então, como estão indo as coisas com a Tenente Wittaker? Como assim? Eu vejo você indo e vindo. Tá fazendo vários trabalhos pra ela. É, tô fazendo o meu trabalho. Ok, cara. Eu tentei chegar nela uma vez. Quando eu era novo aqui. É mesmo? É mesmo. Mesmo, cara. A moça tem uma senhora bunda. Eu curto bundas. Não consegui resistir. Saquei, saquei. E como é que foi a coisa? Não foi muito bem. No caso, ela me jogou no chão. Tentou quebrar a porra do meu braço. Escuta. Fica esperto com ela. Aquela mulher é fogo. Beleza, eu vou... Vou lembrar disso. Ah, precisa de algo mais? Ah, não. Mas pega isso e vem comigo. Ela tem uma bela bunda. Pessoal que faltava, né, mano? Teste o Motolove de Napalm com I, velho, malheiro. Bora. Vai ser legal isso aí. Ah, agora é certeza que eu vou usar o Molotov. Eu fico usando o Motolove. O Molotov na universidade. Hidrocarbonetos alifáticos simples. Tenta pronunciar isso. Enfim, misturando os dois, todas essas cadeias moleculares se quebram, formando ligações covalentes. Bom, claro. Todo mundo sabe disso. Isso, meu amigo, é um Molotov de Napalm. E é com ele que vamos ganhar essa guerra. Quando eu finalizar a fórmula, essa parada vai ficar mais quente que o maçarico. Sabe como isso é quente? É, eu faço ideia. Eu trabalhei numa oficina. Quer alguma coisa? Não, cara. De boa. Quase lá, caralho. Kabum! Vai explodir e queimar, meu filho! Meter isso no cu deles! Beleza, fizemos mais uma missão. Já apareceu mais uma missão. Ah, adivinha, né? Sarah. É, pode colocar na bancada, por favor. Espera, velho. Ok. Nossa, que raiva, Manzana. Desculpa. É... Isso tudo é muito irritante, às vezes. Eu não faço ideia. Eu só preciso de mais um formulário de pedido. Não, quer saber? Eu... Eu não vou te entregar este aqui. O quê? Por que não? Porque dessa vez eu vou com você. Vamos. Não é possível, velho. Não é possível que é tão difícil dar um perdidinho aí. Fala, ô, vamos ali. E... Vamos ver se você consegue me acompanhar. É claro. Quando foi a última vez que você saiu numa missão? Tô falando, tipo, lá na merda. Aê. Eu já saí em busca de sofrimentos, igual a todo mundo. Mas eu admito, já faz um tempo. Você ao menos tem uma moto? Sim. Mas... Acho que vou rodar com você dessa vez. Assim não tem chance da gente se perder um do outro. Sim, senhora. Ah, para com isso. Aê, você já entrou na arca? Ah, nas cavernas aqui? Sim, eu fiz o tour quando cheguei. Com o coronel em pessoa. Qual é? Até você deve reconhecer o trabalho dele. A visão. Quer dizer, armazenar, preparar, salvar o que fosse possível. É, pois é. Uma coisa eu sei, essa ilha é uma puta fortaleza. Nada vai entrar aqui sem uma boa briga. Exato. Uau, nada mal. Você deu um toque feminino. Certo. Eu quase nunca venho aqui. Eu quase sempre durmo no laboratório. Olha só, isso aqui faz um estrago. Um presente do Matt, quando eu me alistei. Matt? O coronel. Meu Deus, qual é, Dickon? É só uma arma. Ih, cacete. Vem. Vamos por aqui, quero te mostrar uma coisa. Tô atrás de você. Quando eu cheguei aqui, a milícia tinha cortado quase todas as árvores da ilha. Eu pedi ao Matt, ao coronel, pra deixar a última. Ah, é? Por quê? Por que você fez isso? Lembra do fim de semana que a gente veio pra cá? Pro lago Crater, depois do casamento? Ah, sim. Eu me lembro. Eu lembro de pensar. Meu Deus, quando um monte de mazana entrou em erupção, quanto tempo levou pra esfriar e o solo se formar, todas essas árvores crescerem? Quando tudo isso acabar, quando a gente sair dessa merda de ilha, eu quero que tenha pelo menos uma árvore sobrando. Escuta, esses caras não dão a mínima pra nada disso. Eu passei pela zona morta deles. Olha, o coronel tá concentrado em ganhar a guerra. E quanto antes eu fizer a minha parte, mais cedo ele vai parar de queimar tudo que vê pela frente. Uma coisa que não tem explicação ainda é o anel de cantar com o Curry, né? Mas tudo bem. Nossa, eu passei pela base militar. Ficou bom. O que foi? Não, nada. Só... Deixa eu ir lá. Segura... Segura, filho. Eu lembro. Mano, essa mina não... Tem uma faculdade comunitária a leste daqui. Sai de todo dia. Falei pra vocês com a missão. É lógico que eu sei qual é. Eu já fui lá 30 vezes tentar limpar aquele lugar. Vamos pegar a ponte sul, vai ser mais rápido. Você que sabe. Meu Deus do céu. Eu queria perguntar, todas essas coisas, o fermento, a sílica... Por que eu preciso disso? A arma que eu tô criando é um vírus Sida. Se eu conseguir isolar o vírus que causa a mutação nas células, eu posso matá-lo. Ok. Ele realmente não tá parecendo muito empolgado não, né? Ah, vambora. Vamos lá pra universidade, um quilometrinho daqui suave, a gente vai pilotando. Mas eu acho que algumas histórias precisam ser esclarecidas, hein? Depois daquela noite em Faruel, o que aconteceu? Tipo, como vocês escaparam? Bom, quase não conseguimos. Depois que o governo evacuou, quem ficou vivo começou a montar bloqueios por conta própria e atirar sem aviso. Não sei como a gente chegou até o campo de refugiados, onde a gente achava que você ia estar esperando. Mas, como eu disse, não tinha mais nada. Então, tentamos uns outros. Mesma coisa. Nenhum sobrevivente, tudo tomado. Então, em menos de uma semana, o vale inteiro virou uma cena de guerra. As pessoas estavam se matando por restos de comida. Às vezes se matando sem motivo nenhum. Se o Buzzer e eu não estivéssemos juntos, acho que não teríamos conseguido sobreviver. Espera, o Buzzer? Ele tá vivo? Onde ele tá? O que aconteceu com ele? Sim, ele tá vivo, mas ele... Ele tá num acampamento ao norte. Ele não pode mais rodar porque perdeu o braço. Mas ele tá vivo. Que bom que ele tá vivo. Eu... Eu sinto muito mesmo. Devia ter perguntado sobre ele antes. Não esquenta com isso. Ok, minha vez. Olha, isso vai soar idiota, mas é... Mas aquela noite em Faruel... Eu quero ver essa conversa. Você ainda tá com ele? Deacon, desculpa. São ordens do coronel. Eles... Eles confiscam todas as joias quando você entra no acampamento. Eles derretem o ouro e a prata pra usar no... Projeto do Weaver ou sei lá o quê. Eu tinha esquecido disso. Eu sinto muito. Não, não esquenta. Sei lá, eu só tava pensando em voz alta. Não importa. Ok, pergunta respondida. É o que eu imaginei mesmo. Pegou a joia dela, entregou. Ok. Algum lugar de derreterem. Ok. Deu pra entender. Deu pra entender. Pelo menos isso tá esclarecido. Caralho, a música do Dessa Daí, agora não sai da minha cabeça. Dessa Daí. Vambora, chegamos na universidade. Vai. Até agora, tentando chegar. É a última infestação do jogo, né? É aqui. Acho que é aqui. Você já veio aqui? Uma vez. Antes. Sabe? Dia das profissões. Eu fui convidada pra dar uma palestra sobre a empolgante carreira em bioquímica. Meu Deus. O quê? Nada. É que... Eu devia ter dado uma palestra sobre como sobreviver ao fim do mundo. Vamos. Como a gente vai passar? Será que tem um caminho pra dar a volta? Não. Espera. Eu posso te ajudar a subir. Tá pronta? Vamos derrubar essa caixa aí pra nós, vai. Pronto. Vou ficar embaixo. Foda-se. Foda-se. Eu quero ver o que vai acontecer. Ah, não dá. Jesus, o que aconteceu aqui? Esse foi um dos primeiros acampamentos de sobreviventes. Foi montado antes de perceberem que as hordas gostam de seguir as rodovias. Já tinham sido destruídos bem antes de eu chegar. Vai estar tudo abarrotado. Pois é. Sabe aonde a gente está aí? Ah, só tem esse lagartixa. Como disse, só vim aqui uma vez, mas acho que o prédio de ciências fica lá atrás. Ah, merda. Lagartixas. Ok. Ei, ei, ei. Espera. O que foi? Eu... Eu não quero atrair eles pra cima da gente. Não sabemos o que tem lá. Sabemos o que tem lá dentro. Um monte de lagartixas. Não vamos dar a volta. Não vamos passar por aqui. Não. Quem estava vivendo aqui fechou esse lugar direitinho. Que tal aqui? A porta está trancada, mas parece que não tem barricada. Consegue arrombar? Acho que consigo... abrir... Pronto. Nem foi difícil. Por aqui. Parece que está limpo. Estou indo. Aqui. Me ajuda a empurrar. Espera aí. Ok. Ok. Está pronta? Empurra. Ok. Está pronta? Sim, vamos. Vamos. Vai, né? Volta, volta, volta. Volta um bando. Ah, caralho. Beleza. Vamos achar outro caminho. Não. Espera, espera, espera. A gente consegue. A gente consegue. Se nós dois sairmos ali, eles vão vir todos pra cima de nós. Então... Espera um pouco. E... Se você subir no telhado, você pode me dar cobertura. Você pega os mais afastados, eu cuido do resto. Tem certeza que vai funcionar? Sim, claro. Eu faço isso o tempo todo. Você só tem que atirar sem parar, beleza? Deacon. Quando eu passar... Fecha bem isso aqui, tá? Beleza. Uma coisa que ajuda também é você acertar o tiro. Caraca, moleque. Tem que eu sair explodindo o zumbi agora, hein? Caralho, é meu revólver, mano. Tá amante, tá amante. Eu vou ter o seu controle. Os tiros vão atrair mais deles. Pois é, mas a gente já vai ter ido embora. Pra onde agora? Eu não sei. Isso aqui tá cheio das barricadas. Vamos ver se tem um buraco em algum desses muros. Tem ali, ó. Um lugar que dê pra escalar. Beleza. Vou olhar desse lado. Aqui, ó. Já achei. Vou abrir aqui, ó. Deixa eu te fazer o pezinho certo pra mim. Vem cá, tem uma janela aberta. Ah, eu falei. Tô indo. Melhor cobertura. Faz o contido. Conseguiu? Tá, 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 tá. Sim, sim, consegui. Espera aí. Deixa eu achar alguma coisa. Ah, Sarah. Espera aí. Preciso achar alguma coisa pra jogar pra baixo. Ah, merda. Dico. Merda, merda, merda. Caralho. Ah, sorra, tem alguma coisa pra eu subir. Já pra achar. Já tá tudo morto, já. Relaxa. Agora relaxa. Agora tá tudo... Easy, mano. Meu Deus, por que estamos rindo? Ai, sei lá. Sabe, eu... Eu lembro que você vivia tentando me convencer a voltar pra faculdade. Ah, bom. Você finalmente conseguiu. Antes tarde do que nunca. Ok. Obrigada. Tá pronto? Uhum. Vamos. Vamos. Deixa que eu vou primeiro dessa vez. Sim, senhora. Você que sabe. Parece que uma bomba estourou aqui. Pois é. Talvez tenha estourado. Vamos. Acho que a gente consegue passar por aqui. A porta tá empirrada. Deixa que eu... Não pode deixar, eu consigo. Ah. Viu? Eu disse. Viu? Como eu falei, eu me viro. Tá bom. Tá bom. Bom trabalho. Ah, obrigada. Então, você precisa muito desse equipamento? Tá bom. Estamos quase lá. Não vamos desistir agora. Eu tô sendo sufrada, velho. Foi só uma pergunta. Agora a gente sabe como os frenéticos estão entrando. Alguém não aprendeu a estacionar. Parece vazio. Merda. Mais barricadas por toda a parte. Dá uma olhada nos prédios. Dá pra ver o prédio de ciências. É por ali. Temos que passar por essas barreiras. Vai dar pra empurrar esse carro e eu vou colocar embaixo da janela ali. Certeza. Aí. Outra janela aberta. Beleza. Me deixa empurrar o carro, meu Deus. Ele vai dar pezinho pra depois a gente trocar. Aqui, deixa que eu te ajudo de novo. Só que, dessa vez, você... Não vou demorar tanto pra achar uma coisa pra você subir. Isso, exatamente. Consegui! Ok, espera aí. E tenta não atrair mais frenéticos dessa vez, beleza? Claro, beleza. Vou ver se rola. Cara, aguenta aí! Ah! 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 Anda! Ah! Ah! Sara! Não, 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 não! Ah, Sara! Caralho, Sara! Sério? Sério que ela ia achar alguma coisa pra ela subir e ela decidiu andar sozinha pelo prédio inteiro? Ah, Sara! 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 Caralho, que cortado de barra do café! Ah, meu Deus! Eram tantos! Eles não paravam de ver! Tudo bem! Tudo bem, tudo bem! Você tá bem! Vamos lá! Eu tô bem! Vamos, estamos quase lá! Ah, tá fazendo charminho, né? Três anos aí, ela sabe como é que funciona uma horda, ela matou todo mundo, não errou um tiro. A mina... Ai, ai, ai... Vambora! É! É o prédio de ciência. É, tá parecendo que esse lugar foi trancado por dentro. Vem, deve ter um jeito de entrar. É, essa porta é o caminho. Quem é dessa porta? Consegue abrir? Acho que não. Não, tá emperrada pelo lado de dentro. Vamos dar a volta no prédio. Deve ter uma entrada. Tô te dizendo, alguém fechou tudo por dentro. Temos que verificar, né? Ok, agora nem eu tô enxergando brecha, não. Puta que pariu! Eita, tudo bem. Eu aposto que a gente vai chamar de outro jeito. Merda! Peraí, 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 peraí um pouco. São lagartixas. Eles estão lá dentro. Tem lagartixas lá dentro, ou seja... Devia dar pra entrar no telhado. Vamos. É bom. O telhado é mais baixo aqui. Pois é, só precisamos achar um jeito de subir. Aqui, ó. Só vai empurrar esse carro aqui, ó. Será? Aqui. Me ajuda a empurrar. Podemos usar pra subir. Ok. Tá pronta? Sim. Vambora, vambora. Ok, empurra. Já foi o suficiente? Sim, sim. Espera aí. Bom. Conseguiu? Sim. Ok, fica atenta. As lagartixas podem dar um belo trabalho quando você invade o território delas. Eu só queria que não fosse preciso matar essas merdinhas. Como é que é? Como assim? Elas me lembram daquela menina. Lá, então. Aquela que saqueou? Ela não sabia o que tava acontecendo. Caraca, o sangue pegando a parede tá da hora. Tá, 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 tá tenso. Ai, que chacina, velho. Que maluco. Que horror. Essa cena aqui foi mais fortinha. Vambora, é só descer, fazer a linha pra pegar seu negócio aí e fora. Aqui, me dá sua mão. Ok. Cuidado. Devagar. Tudo bem. Beleza. Cuidado. Além de serem irritantes, elas fedem a merda. Tenta você viver desse jeito. Vamos ver o seu cheiro depois de dois anos. Não, valeu. Aonde... Aonde a gente tá indo? Tenta abrir as portas. Uma delas vai ser um laboratório ou sala de aula. Tem que ter uma centrífuga em algum lugar. Desça daí. Passar por aqui. Bom, deve ser aquela porta do lado dela, né? Eu tô dando volta de besta mesmo. É, eu acho que a princípio a missão vai ser assim mesmo. Eu quero ver o desfecho dessa missão. E o fato de eu já poder entrar na universidade também já vai ser um alívio. Porque aqui tem zonas infectadas, né? Era óbvio, né? Que eu ia ficar abrindo porta a troco de nada. Que nojo. Olha os insetos. Me dá até coceiro o negócio desse. Veneno. Ah, na lousa tem. Olha que da hora. Os estudantes escolheram morrer com dignidade. E eles assinaram o nome, ó. Ok. Nós queremos morrer com dignidade. Caralho, que bizarro, né, mano? Caraca, velho. Caraca, velho. Que tenso, né, mano? Você imagina? A gente pudeu a crise, eles se trancaram. Agora eu gostei. Agora foi da hora. Agora eu senti confiança, porra. Vamos resolver isso aí. Já puxou a AK-47. Mano, quer saber? Eu não vou fazer nada, não. Deixa esse frenético matar essa galera aí. Não, Sarah. Ah, já era. Olha o Sarah, velho. Brutal. Olha os frenético. Não param de vir, velho. Caralho, arma é boa, hein, velho? Que isso, mano? Mais uma recompensa. Caraca, velho. Essa arma é muito bolada, mano. Caralho, vai ser muito fácil levar a horda com isso aqui. Vem, Sarah, vambora. Mais limpo que vai ficar. Vamos nessa. Ué? Ah, tadinha. Ela tá trazendo o negócio de DNA. DNA não, né? Como é que é o negócio? Não é que é o negócio de magnésio pra ver buscar, velho. Digon, fica abaixado. Tá bom, entendi. Pica, cara. Ah, lagartixas. Pica, cara. Como é que tá a sua munição? Vai voar, vai voar. Essa foi por pouco. Mano, olha essa arma, velho. Que isso, mano? É muito forte a Thompson. Mano, é muito forte. Tem triste, velho. Tem mais ali, muito mais. Vamos ter que limpar todos pra chegar até a moto. Você tem mais granadas de fumaça? Sim. Daqui de cima dá pra ver o estacionamento todo. Olha pra onde eu vou e joga as granadas na minha frente, entendeu? Não, pra que isso? Pronto. Ah, que rolê. Tô de sniper, velho. Já mata geral daqui de sniper. Oh, que... Nossa senhora. Mano, deu um tiro de ponto 50 na cabeça daquela mina. Ela explodiu. Sem exagero. Ela ultimamente explodiu. Meu amigo. Mano, é muito forte. É muito totalmente forte. Mano, eu tô muito bem de equipamento. Calma, espera aí. Eu tô chegando. Agora é minha. Não. Cara, você é boa. Pelo amor de Deus. Mano, a ponta da barra... A boa barra, a ponta esquerda é a barra. Você tá bem? Eu estou bem? Qual o seu problema? Sei lá, eu tava lembrando de quando eu te conheci. Você atirou pro alto com a minha arma pra assustar aqueles babacas e ficou assustada tremendo. As partes que ela não confiam nele pra carregar o bagulho, né? Tá implícito nisso aí. O que aconteceu com você, Sarah? Do que você tá falando? Olha, eu entendo. Muita coisa mudou. Todo mundo que a gente conhecia se foi, mas... Isso não explica. Explica o que, Dico? Por que todo mundo do Clubinho dos Bons Meninos me chama de Bruxa da Ilha Wizard? Olha, eu tô um pouco me fodendo pra isso, eu... Não aconteceu nada comigo que não tenha acontecido com todas as pessoas dessa merda de planeta. Tá bom, ok. Se você diz. Anda, por aqui. Calma aí que eu tô luteando. Beleza. Não é da hora abrir os portões. É isso que eu queria mesmo. Muito estranho. Tudo que tá acontecendo, na real. Eu não entendo por que que, tipo, por que que tá tão frio a parada com eles. Quer dizer, tipo, ela viu ele, beleza, ela manteve o papel, mas ela ficou nervosa, ele encostou nele, ela deu um beijo nele, ela ficou nervosa. Nada explica esse... Ah, sabe? Tudo bem, é o que ele falou, né? Muita coisa aconteceu e tal, mas... Nesse grau? Sei lá, mano. Eu fico... Você vive, o quê? Dois anos com a certeza de que a pessoa que você ama tá morta. Enquanto você encontra a pessoa, tipo... Eu não tô... Tacando! Qual que é a parada? Tudo bem. Posso dizer obrigada? Não. Não. Ok. Sabe, eu só queria que você soubesse o quanto eu precisava disso. Sabe, Sarah, eu só queria que você soubesse o quanto eu não dou a mínima. De nada. Você não parava de tremer. Nunca vou desistir. Não vou perder a Sarah de novo. Vou ficar e ajudar do jeito que eu puder. O que aconteceu? Nada. Cabo St. John. Olha, você, meu amigo. Agora eu tenho um... Alguém que eu dei o favor é você, mano. Ah, isso aí. Que arma bolada. Tá com créditos queimando no bolso ou não? Opa! Ele vai querer uma melhoria. Boa! Ok. Agora sim eu gostei. É, vou virar quatrilionário, né? Fechou o rabo de granada. Agora vai aparecer. É nóis. E aí, Cabo St. John. Te vejo mais tarde. Temos uma missão aqui em cima. É estranho. Errou. Adorava vir pra... Taylor, o que que tá pegando? Cara, dá pra acreditar nessa merda? O puto do Capitão Corey me botou de vigia. Não. Tipo, vai acontecer alguma coisa com o doutor no meio de tudo isso. Sim, é um trabalho difícil, mas eu sei que você dá conta. Beleza? É, é. Aí, o que tá rolando com você, cara? Tá com assaduras ou coisa desse tipo? Precisa que o doutor dê uma lubrificada. Como é que tá orelha? Foi. Não tô te ouvindo. Eu só tô te zoando. Eu não tô sentindo dor nenhuma. O doutor me arranjou oxi. A parada é demais. Eu tô bem, cara. Tô bem. Ok. É, aí. É... Eu vi a tenente mais cedo. Ela tava tentando arranjar alguma coisa com o doutor. Ah, é? É, imaginei que você ia querer saber. Beleza. Bom, valeu. A gente se vê, Trila. Beleza. Estarás bem. Você vai ficar bem. Adoro espanhola esse maluco. Só não comece nenhuma briga de bar. Não prometo nada, doutor. Olha só. Me parece... Eu tava pensando. Faz um tempo desde que eu estive na merda. Eu tô ficando mole. Estou e ablandando. Tá brincando. Ah, você tá falando sério? Quer ir numa missão comigo? Eu costumava rodar por aí antes do mundo virar um inferno. Beleza. Bom, vamos lá. Cabo. Doutor. Ainda a algum lugar? Eu não sei o que eu faria se eu... Não sei o que eu faria se te perdesse. Ok. Talvez eu esteja um pouco chocado. Irmãos e irmãs de armas. Estou aqui diante de vocês para celebrar. O fim está próximo. O capitão... Fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos. Beleza. Deixa eu ver como estamos de missão. Tem uma aqui. Nunca vou desistir. É mais uma caçada. Oh, moquinho, meu. Cadê o mecânico? Ah, parabéns. A pessoa se jogou na frente da moto. Oh, meu Deus. Esse jogo, velho. E aí, Dick. E aí, cara. Eu vi você saindo com a bruxa da ilha Wizard esses dias. Como é que foi? Você está falando da Tenente Whittaker, sargento? Ah, é não? Eu não queria insinuar nada. Somos... Só nós, soldados, né? Batendo um papo. Ah, é? Bom, olha o respeito. Ah, tá bom. Como eu disse, eu não queria insinuar. Até mais, Cabo St. John. Já deu as cotas. Olha o respeito. Deu as cotas. Dick, o cabo do comando. Sargento, como é que está? É isso aí. Não tenho como continuar. Como eu posso ajudar? Não dá. A não ser que tenha um sintetizador de DNA aí. Não? Mas tem uma auto peças perto de Fort Clameter. Eu vou conferir. É que não vai encontrar o que eu preciso lá. Eu não vou aprender nunca. Na verdade, eu acho que eu sei onde pode conseguir um. Mesmo? É, no seu antigo laboratório, Cloverdale. Ok, que ótimo. Tudo o que precisamos é achar um jeito de cruzar as montanhas. É, tem razão. Isso é impossível. Deus, você sabe um caminho, não sabe? Ótimo, pode me levar. Isso é uma ordem, tenente? Sim. Não, tô só... Quer dizer, não é uma ordem. Qual das duas? Bom, eu não sei. Vai me levar ou não? Roupas quentes. Pouca bagagem. Ei, Dick. Meu Deus, se disser obrigado mais uma vez. Aleluia, hein, pessoalzinho. Me avisa quando estiver pronta pra ir. Nossa, agora o Dick tá puta. Agora parece que o jogo virou, não é mesmo? Foi bonitinho, foi bonitinho. Ela tá, ela tá voltando a ser ela. Eu imagino a tensão que ela tava passando aí. É muita pressão. No fundo a gente vai achando, né? Justificativa. Não é, não tá fácil pra ninguém, não. Vai algum lugar, tenente. Coronel, capitão. Sim, estamos saindo pra buscar um equipamento que eu preciso. Entendo. Como tá indo o trabalho? Bom, com a ajuda do Dick, soldado St. John, eu consegui ter muito progresso. Obrigada por ter trazido ele pro meu projeto. O tenente Weaver também apresentou progresso. Ele disse que vai estar pronto pra testar a arma química no final da semana. Eu soube. O meu vai ficar pronto logo. Você sabe que é mais valiosa do que qualquer equipamento. O equipamento pode ser substituído. Você não. Eu já estive na merda, Matt. Você sabe que eu sei me cuidar. Prossiga, tenente. Soldado. Quero ver o equipamento do Weaver agora. Quero ver o que está fazendo. Sim, senhor. Quero ver a situação. E... Sabe a única coisa que eu tô torcendo na real. Pra que tudo isso, aliás? O quê? Isso de sim, senhor e não, senhor e as continências e patentes e uniformes parece meio sem sentido, sabe? Se for considerar. E aí, você já foi do exército. Eu devia saber. Era diferente. Como? Bom, tinha mais gente no mundo. Sei lá, tipo... Fazia mais sentido existir um exército. Eu acho que faz mais sentido agora. Eu acho que faz mais sentido agora também. Porque estão tão confundidos por aí. É, ué. Precisamos de ordem e disciplina ou não vamos sobreviver. Só que eu passei por vários acampamentos que estão funcionando. Numa boa, sem um coronel fungando no cangote e no povo. Sabe o que é engraçado? Sobre uniformes e patentes têm sentido, no caso? Não, o quê? Eu pensava a mesma coisa do motoclube. No caso, vocês tinham patentes, tipo... Capitão da estrada e presidente. Tipo, vocês usavam brações e insígnias e status como uniforme. E quando vocês rodavam juntos, parecia até um exército. Bom, tirando as barbas e as montes. Agora que você mencionou, eu entendi, seu ponto. Sabe, eu fiquei até surpresa por você não estar de colete quando chegou no acampamento. Achava que nada faria você largar ele. Nem mesmo o fim do mundo. Ok, meu colete. Vou ter que ver se o coronel permite que eu troque de uniforme. Sabe, tem isso. Isso estava aí quando você veio pela passagem? Sim, mas os soldados posicionados ali estavam com... Ei! Ei! Desliga! Vai ter que voltar, amigo. Temos ordens de impedir todos de... Impedir todo mundo de fazer o quê, soldado? Desculpe, não vi que era a senhora. É que o coronel deu ordens para ficarmos atentos a qualquer desertor. Você está me acusando de desertar? Não, senhora. Então sai do meu caminho. Soldado, por que você ainda está aí? Saia já da minha frente! Sim, senhora. Sinto muito, senhora. Eu terei que informar isso. Sim, faça isso. Aí, peidou. Como assim? Bom, ele disse que vai informar sobre você. Tipo, como o Matt vai reagir? O coronel vai falar para ele cuidar da porra da vida dele e nunca questionar um oficial. Ai, meu Deus. O que foi? Nada, é só... A vista daqui de cima é incrível. Que da hora. Que da hora. Pra ser sincera, teve momentos em que eu não acreditava nisso. Sobre, sabe, ter esperança de ver o amanhã. É, eu sei como é. E o que fez você continuar, tipo, na época? Ah, eu sei lá. Só teimoso demais pra desistir, eu acho. Não acredito nisso. Eu tinha desistido, Sara. Verdade. Aí, sei lá. Deu merda com o braço do Búlzer. E eu tive que... Eu, tipo, não podia deixar ele morrer, saca? Então, vendo ele lutar pra seguir em frente, mesmo sem ter motivo. Nenhum motivo de merda. Eu acho que eu não queria... Eu queria decepcionar ele. Então, eu não queria terminar da Felicita. E aí, eu descobri que... Que você ainda tava viva e isso... Foi aí que eu realmente tive vontade... Foi aí que eu realmente tive vontade de me matar. Ah, claro. Não, é sério. Mas aí eu me lembrei que você ainda tava com o meu anel dos vira-latas. E isso me fez continuar. Eu decidi te procurar pra pegar ele de volta. Mas você sabe o resultado. Merda. Exato. As coisas vão melhorar. Você sabe disso, né? Sim. Isso. A gente pode ganhar, tipo. Pode sim. Tá tentando me convencer? Ou a você mesmo? Devemos estar chegando perto, né? Sim, estamos chegando no túnel, Tilsen. É, a gente, na verdade, lutou mesmo, né? Por causa dela. Tem esses problemas. Ela tá viva, tá? A gente chegou aí, a mina virou... Exército acima de tudo. Aí, fodeu, né? Vou precisar de ajuda pra tirar isso do caminho. Meu Deus, que merda é aquela? Esse é um signo. Um sinal de aviso dos Rippers. O que é um Ripper? Rippers. Rest in Peace. Era um culto. Eles se cortavam, veneravam os frenéticos, queriam ser como eles. E, é... Você tá vendo o que acontecia com quem não queria ser como eles? Como vamos lidar com eles se encontrarmos algum? Não vamos encontrar nenhum. Você vai me ajudar ou não? Sim, claro. Não vamos encontrar nenhum porque eu matei todos. Ah, agora eles empurram os carros militares. Olha que legal. Inclusive, é possível que a partir de agora eu libere a rota norte-sul, né? Ok, segura firme. Vai ser apertado. Nossa. Dá pra entender por que todo mundo desistiu dos carros. Isso não é nada. Tem um túnel na estrada velha de Belknap que o Búlzer e eu passávamos o tempo todo. O trânsito tava parado no ponto de controle da Nero por alguns quilômetros, quando tudo foi tomado. Deve ter sido horrível. Já vi. Liberei? Liberei. Tem coisa pior, mas... Pois é. Aparentemente, liberamos o caminho pro norte. Porra, boa notícia, né? Tô feliz. Tô feliz que a gente voltou pro norte. Confesso pra vocês que eu senti a falta dessa região aqui. Será que a região nova também é legal? Tem mais bicho, mais problemas. Mas tem bastante coisa pra limpar aqui. As hordas e tudo isso, né? Então, de fato, eu já queria voltar. Nossa, tem energia ainda. Ok, beleza. A energia ainda tá ligada. É, não me surpreende. Tem um gerador solar no telhado principal. Eu também tinha ouvido falar de um gerador nuclear, mas nunca vi. Ok, como é que a gente vai entrar? Aqui, vou te mostrar. Como você disse, a energia tá ligada, né? Sarah Irene Whittaker, ID2007659. Boa tarde, Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda novamente ao Centro de Pesquisa Cloverdale de Iron Bud. O seu último acesso foi a sete minutos. Aguarde. Isso aqui é um pouco mais tecnológico do que eu lembrar. Não é nada demais. A Yair não é inteligente. É tipo um super aplicativo de celular. E a Yair? Inteligência artificial para interface de resposta. Ai, meu Deus. O que foi? Nada. É... Ah, que merda. Olha só isso. Tem tanta comida aqui. Sarah, isso devia ter secado e... É o sistema de irrigação. É automático. Desde que tem a energia, ele se mantém. Porra, caralho. Esse lugar tem tudo. Tem comida, tem água, tem energia. Uma cerca do caralho. Eu não sei como ninguém se instalou aqui. É como você disse, a energia ainda funciona. São oito mil volts dizendo para as pessoas ficarem longe. Pode pegar a moto também. Está dando um pouco de africão aquela moto ali. Está vendo? Vem cá. Caraca, velho. Olha, realmente tem uma coisa que eu não tenho saudade daqui do norte. É da Rádio Oregon Livre. A pronta. Beleza. E aí, o maior problema é os piriquitos. Caraca, velho. E aí, o maior problema é os piriquitos. Caraca, é o maior problema é o gigante, velho. Corvos, malditos. Estão infectados. Por isso ficaram tão agressivos. Viraram um pé no saco. Acho que vamos ficar bem se não fizermos barulho. Ok. Vamos. Beleza. Que porra foi essa aqui? Eu não sei. O quê? Sarah? Sarah? Essas... Essas pessoas trabalhavam aqui, não é? Você reconhece alguém? Assassinados? Sim, eu sei quem são. Vamos, velho. Assassinados? Então alguém atirou em todo mundo quando eles, sei lá, estavam tentando ir embora? É, parece que sim. E aí deixaram o lugar todo trancado e foram embora. Por que alguém faria isso? Sei lá, Jinko. Sei lá, eu não tava aqui. Sarah Irwin Wittakeri, D2007659. Merda. Não tá funcionando. Vamos, tem outra aqui. Tá ok. Então por quê? Como é que você chamou? Iaír? Por que a Iaír tá funcionando no portão e não na porta principal? Sinceramente, me surpreendeu que ela esteja funcionando. Eu lembro que os caras do departamento de TI viviam reclamando que o sistema caía. E isso... Isso com manutenção semanal. E faz quanto tempo agora? Uns dois anos? Mano, a porta falou sete minutos. Alguém usou o registro dela. Tem alguém dentro dessa porra aqui. O bagulho não dá, sem à toa. Que merda. Eu não sei por que não tá funcionando. É, Sarah. Você tinha dito que ninguém tinha como entrar. Sim, por quê? Eu acho que já tem alguém aqui. Puta que pariu. Meu Deus, você tem razão. Bloquearam o meu acesso. Ei! Ei, deixem a gente entrar. Não vamos machucar ninguém e não vamos ficar. Meu Deus, queremos entrar. Bom, tem outro jeito de entrar? Sim. Sim, tive uma ideia. Vamos. Mano. Tem uma saída nos fundos do prédio da manutenção. Mas por que eles não teriam trancado essa também? Olha, primeiro não sabemos se eles trancaram as coisas. Quer dizer, deve ser pau no sistema. E as saídas de emergência não podem ser trancadas. Fazem parte do protocolo de segurança da Cloverdale. Mas a hora é o fato de que eu tô circulando... Olha, ó. Tô circulando por aí com uma... Aqui, aqui. Só preciso descobrir como chegar lá em cima. Calma, espera aí. Ah, só tiro na trava. Belo tiro. Você já fez isso antes? Já. Sim, uma vez ou outra. Tô muito assustada. Eu não tô gostando disso, porque não deixou entrar primeiro. Não sei o que aconteceu no estacionamento. Mas ouça o que eu digo. Não tem como alguém ter passado pela cerca. Eu conheço essas pessoas. E se o Jim estiver lá, ele vai deixar a gente entrar. Jim? Jim, o guardinha? Jim? Que quase atirou em mim quando eu vim buscar você aquela vez? De conta que não foi há muito tempo e muita coisa mudou desde lá. É, não pra melhor. Sarah Irene Whittaker e D2007659. Boa tarde. Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda novamente ao centro de pesquisa Glover Day e o de Aaron Butt. O seu último acesso foi a sete minutos. Aguarde. Viu? Eu disse. As outras portas devem estar com defeito. Pronto? Era óbvio. Pode entender. Normalmente funciona. Tudo limpo. É autorizado o pulo de força metal. Tudo limpo. Mano, essa arma é muito forte. É muito forte isso. Tipo, usa ela pra cacete, velho. E não acaba a munição do bagulho. Tá trancado. Cancelar e D2007659. Cancelar. O protocolo de segurança Alfa 761 foi cancelado. Cala a porra da boca. Eles não devem ter bloqueado a segurança interna. Pronto. Tá, dessa vez. Deixa eu entrar primeiro. Aí, dessa vez. Vamos entrar juntos. Uh. Caralho. Atiradores nos telhados. Tô ouvindo. Atiradores nos telhados. Atiradores nos telhados. Ouvido estourando foi bem da hora agora, né? De novo. Abre aí, minha filha. Ouvido estourando pela segurança e desativar a porra da resposta de vós. Alec. Alec. Pronto. Sim. Verdade. Oxi. Gente, espera! Que filhos da puta! Bom, como você disse, muita coisa mudou. Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. A... Tudo de força letal. Aqui tá lindo. Nada aqui. Alerta. Alerta. Você foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Tudo lindo. Aqui também. Munição. Beleza. É aqui, gente. Vamos abrir essa porta logo, vai? Vem ou... Sara. Irene Whitaker. Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Estão esperando a gente no ato. E vários disparos e... Isso. Então vambora. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Anda, vamos tentar a porta. Sara Irene Whitaker, ID2007659. Cancelar segurança e desativar a porra da resposta de voz. Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção, é autorizado o uso de força letal. Sua autorização de segurança foi revogada. Procure um administrador de TI para obter ajuda. Ai, sua puta. Ei, ei. Entrar por ai teria sido uma sentença de morte mesmo. Todas as armas do outro lado dessa porta estão miradas bem aqui. Precisamos de um plano melhor. Ai, você tem... Tem. Bom, talvez. Tipo, tem um jeito de subir naquele telhado? Por aqui. Alerta. Ok, tem uma marquês aqui. Você deve conseguir subir no telhado usando aquele ar condicionado. No caso, você deve conseguir subir no telhado por aqui. Escuta, eu quero que você suba lá. Fica atirando pra mim da pintura. Atraia a atenção deles. Quando todo mundo olhar pra cima, eu vou entrar por aqui. Vou pegar eles de surpresa. Ok, tá. Esse plano é muito bom. Mas tem um problema ali. Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. A porta tá trancada, lembra? Merda. Anda, vamos. Eu tive uma ideia. O quê? Alerta. 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 A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Rendam-se. Coloca a mão nesse leitor. Espero que tá fazendo. Isso, entrei. Ok, eles bloquearam a segurança, mas esqueceram os códigos de administrador. Desta estação, eu posso te dar um código temporário. Tá aqui o seu código de ID, pronto? Ah, sim. Seu nome completo é ID 5429009, entendeu? Ah, 5429009, é isso? 5429009. 5429009. Tô decorando pra que eu preciso falar. Atenção, é autorizado o uso de força letal. Não, não. Não, não. É, não. Gente, eu mato todo mundo, não precisa disso. Alerta. Alerta. Ok, espera aí. A polícia foi chamada e quem está a caminho. A polícia foi chamada e quem está a caminho. Pronto? Sim. Conseguiu? E aí, não se arrisque. Alerta, alerta. Este é um alarme nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Atenção. Eu não sei que você está aí, menina. Me responde, caralho. Essa é a única que eu não me leva aqui, lembra? Sim. Eu não sei se eu sou a gente. Não, não, eu não sei se eu sou a gente. Não, não, eu não sei se eu sou a gente. Deacon Lee, Saint John. Bem-vindo ao Sankt-C, de Cloverdale, de Ireland. Este é o seu primeiro acesso. Por favor. Desativar a resposta de força. Caralho. Merda, Jim, me escuta. Ok. Pegamos eles. Ah, vá pro inferno. Você dividiu essa história quando teve a chance. Ah, vá pro inferno. Onde eu vintei agora. Ah, vá pro inferno. É, continua assim. Pegamos eles. Ah, vá pro inferno. Não, 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 não. Não, não. Ah, vá pro inferno. Não, 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 não. Isso aí. Pegue esse tiro. Diga olá para o meu pequeno amigo. Eu trago ele. Vambora. Mãos! Não atire! Mãos! Não atire, eu me entrego, eu me entrego! Não atira nele! Precisamos dele vivo! Ô caralho, eu disse mãos! Beleza, beleza, só me diz o que querem. Ok, beleza. Ele tá limpo! A gente tava só se defendendo. Lá pra baixo. Todos aqueles mortos lá fora, Tim. Aquele que você atirou na cabeça? Não sei do que você tá falando. O que rolou, hein? O que estavam tentando fazer? Ir pra casa procurar a família, trazer gente de volta pra cá? Mas você não queria isso, não é? A gente não podia correr riscos. Levanta. Espera, espera, espera! Fudeu, hein, Jim. Eu não posso. Não me obrigue. Jim, eu vou contar até três. Não, 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 não. Você não entende. Dois. Olha, não faz isso. Três. Abre a porra da porta! Tudo bem, tudo bem. Eu espero que saiba o que tá fazendo. Caraca, sangue frio, velho. Olha a cara do Deacon. Eita porra! E vocês acharam que o Iron Mike era pê-doço demais? Olha aí, velho. Quando falta... Eita, eu tô chocado, velho. É louco. Nem foderam. Nem foderam. Quando tudo começou. Tipo, a gente produzia... Gengibre silvestre e mudas de uva aqui e... E tudo mudou. Eles isolaram tudo. Bloquearam o meu acesso. Meu Deus, o David vivia dizendo... Ele vivia dizendo que tinha algo errado. Ok, ok, ok. Quem é David? Calma. David Gorman. Ele era estagiário de pesquisa. Sabe o que eu disse? Eu disse que isso era farmacêutico e... De alta tecnologia e tal. E que tinha bilhões de dólares em jogo. E era melhor deixar quieto. Ele não me ouviu. Ele invadiu o sistema. Atravessou o firewall. Ele me disse que isso aqui era algum... Projeto secreto. Ou algo assim. Ok. Projeto secreto. Vai com calma. Ele queria ser o novo Edward Snowden. Sabe, ele queria expor tudo isso aqui. David Gorman. Denuncia Império Maligno e salva o mundo. Essas merdas. E eu não dei atenção, Deacon. Eu disse que ele estava paranoico. E ele deve ter invadido aqui. E roubado algumas amostras. De seja lá o que eles faziam aqui dentro. Espera. Eu não entendi. Como assim? Eu entendi tudo algum tempo depois. Eu entendi tudo. Na noite em que eu fui atacada. Eu fui para a sede da Cloverdale em Farwell. E fui tentar encontrar o David. Mas ele tinha sumido. Ele estava sumido há duas semanas. Tinha essa grande feira ecológica em Portland. Ele deve ter ido lá. Encontrar algum repórter. Ele já devia estar infectado. Mas ainda não sabia. Oh, meu Deus. E dois dias depois. Dois dias depois. Todo mundo daquela feira estava infectado. E aí eles pegaram seus voos e foram para casa. Uma semana depois. Dois bilhões e meio de pessoas morreram. Sarah, isso não é... Isso não pode ser sua culpa. Quer dizer, você não poderia impedir. Como iria impedir? É a pesquisa. Minha pesquisa fazia parte disso. Deacon, eu fazia parte disso. Eles... Eles me usaram. Não. Bom. Tarde demais, né? E beleza. Ok. Foi a pesquisa dela. Ela fez parte disso e tal. Ei, ah... Não entenda, mano. Espera aí. Espera o que foi. Há cercas elétricas. Como é que eu faço para desligar? Ah... A central elétrica fica numa construção perto das estufas. Por quê? Ok. É que tem um monte de comida aqui. Eu pensei em chamar o Buzzer no rádio, avisar ele e a Rick, avisar o acampamento do Lago Lost. Acha... Que consegue carregar esse negócio aí? Sim, claro. Ok. Eu volto rápido. Ok. Nosso por vinho. Eita, nós. Tá, agora eu vou ter queimar um... O motolog é aqui. Queima, seus filhos da puta! Agora só precisa arrombar a porta. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo! Ih, começou a levar a série. Resolvida. Isso deve resolver. Isso deve resolver. Buzzer, é o Dico, responde. Acampamento do Lago Lost, tem alguém aí? Dick? Dick, é você? É, Buzzer, sou eu. Que bom ouvir você, irmão. É bom te ouvir também. Escuta, eu não tenho muito tempo. O centro de pesquisa onde a Sarah trabalhava, perto de Iron Butch, perto dos Reapers... Sabe do que eu tô falando, né? Escuta, tem comida aqui. Muita comida. Milho. Então fala pra Rick, fala pro Iron Mike, manda alguém. Peraí, a encontrou? Você achou a Sarah? É, eu achei, Buzzer. Achei ela. Isso é... É incrível, Dick. Quando atrará de volta pro Lago Lost? Não. E eu não quero falar sobre isso agora. Dick? Sim. Diz pra ela. Diz pra ela. Pra se cuidarem, ok? Se cuidem. Buzzer? Buzzer, Buzzer! Acampamento do Lago Lost, responda. Ah, caralho. Lago Lost, responda. Ricky? Ok, beleza. Escuta só. Dick? É, é. Sou eu. Ah, escuta, tem uma... Achei que não apareceria mais. O Iron Mike disse que não voltaria. Olha, eu não tenho muito tempo. Escuta, tem uma... Você achou ela? Meu Deus. Sim, sim, achei. Ricky? Fico feliz, Dick. Tinha razão, sobrevivemos. Que bom que ela também. Dick? Tá, ok. Escuta, tem uma fazenda, ok? É, tem a energia, tem cercas elétricas. Cercas elétricas, ok. E se vocês virem pra cá, pergunta pro Buzzer. É onde a Sarah trabalhava. É perto de Iron Butch. Ele sabe onde é. Se vierem, tem comida. Tem muita comida. Ok. Como é que ele tá? Ah, ótimo, ótimo. Adivinha quem o Iron Mike colocou pra chefiar a segurança? Tá brincando? Uau, isso é ótimo. Pode dizer... Sabe, escuta, eu tenho que... Ricky? Tchau, Dick. Quer saber? Peraí, peraí, peraí. Aquela coisa que você falou sobre acender uma vela... Acho que você tinha razão. Carulho, velho. Tchau, Ricky. St. John, aqui é o Corey. Cadê você? Um dos meus homens informou que você passou pelo ponto de controle no desfiladeiro de Tilsen. Sim, capitão. Tem um centro de pesquisa em Iron Butch. É o que a Sarah, a Tenente Whittaker, disse. Tem um equipamento importante que ela precisava. E aqui era o único lugar onde ela podia encontrar. Ela não tá respondendo ao rádio. O coronel quer saber porque ainda não voltaram. Diz pra ele... Diz pra ele que a gente tá a caminho. O barulho tá muito estranho. Você falou com ele? Com o buzzer? Sim. Sim, sim. Eu disse pra ele que você tá bem, que estamos bem. E que eu tinha... E logo, porque temos que atravessar a passagem antes que o tempo viore. O que você acha? Não sei. Não parece nada bom. Mas, vale a pena tentar. Então, vamos nessa. Tá tudo estranho, velho. Tá tudo estranho. Nada tá fazendo sentido, mano. A conversa. A Sarah enfiando a cabeça no... No meu rifle ali. Tá tudo estranho. A música. Tá tudo estranho, velho. Engraçado que não condiz muito com o clima. Mas parece que eles estão preparando pra alguma merda acontecer, tá ligado? Tá ligado? Pfff. Tá vazio. Tempestade de neve, por isso que tá tudo aqui que eu tenho. Tempestade de 18, tampa o olho. Agora. Nunca pensei que fosse sentir calor de novo. É. Você quer comer alguma coisa? Sim. Sim. Nossa, eu nem tô com fome. É, eu também não. Tá com fio? Aqui, vem cá, vem cá. Ou a galera desse jogo não sabe fazer trilha sonora. Ou vai dar alguma merda ainda. Tão bonitinho. Eu tô feliz. Eles não sabem fazer trilha sonora, definitivamente. Não, foi bonitinho, foi bonitinho. Voltaram, né? Depois de tudo conturbado, emoções, compreensão do que tava acontecendo. Foi bonitinho. Ah, agora a trilha sonora certa entrou. Ah, foi bonitinho, eu estou derretido, jovens. Não preciso confessar. O amor é lindo, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Nada. E a trilha sonora ainda não... Foi bonitinho. Eu fiquei mexido. Fiquei mexido, confesso. Não vou mentir. Ah, ah, ah. É. Puta, seu amor não é bonitinho o amor? Ai, caralho. Ah, pronto. Vamos ficar apaixonado por ela, certeza. Nossa, que merda Ai, que merda Eu tô nervoso Bomba remota, ganhamos C4 Olha que mais Detalhe personalizado, olha a moto amarela Mulher Eu tô um pouco nervoso Mas foi bonitinho Aqui é o Cabo St. John O que aconteceu, Capitão? Preciso que volte pro centro de comando Agora, me encontre na enfermaria Na enfermaria? O que houve? Aconteceu o incidente Tô a caminho Ok, merda Penente Whittaker Tá aí? Caralho, Sarah? Responda, Sarah Ah, caralho Minha Nossa Senhora Meu São Cristin Queridos É o seguinte Esse episódio vai acabando por aqui Você que assistiu o próximo episódio O link da playlist está no topo da descrição Não perca Porque eu acho que agora o bagulho vai ficar louco Muito obrigado Não esquece o like Compartilhar Se você aí se divertiu por uma hora e meia É o mínimo que você tem que fazer É deixar o seu like, né? Então é nóis Um beijo Até a próxima E tchau